Vamos lá, bora, bora, bora... Vamos lá, aragoas! Vamos lá, pilucas. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Oi as pautas, civil. Adoça, adoça! Adoça! Jins, 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 jins Ai monangue, ai monangue... Oi maná... Oi maná... Oi maná... Oi maná olunos matau! Pintas, 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 pintas Uou, uou, xe, uou, ai, uou, xe Uou, 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 xe, uou, mata meu menino, mata xe Olha, olha, olha o meu gostoso, tá lhe o meu gostoso Tira o meu gostoso, tá lhe o meu gostoso Tira, 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 uou, ai, xe, 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 xe Olhar! Olhar? Olhar, olhar? Olhar! Minas mulheres. Vai, chai, não aguento muita dores Che, muita dores Não aguento muita dores Olha o que ela faz Como hoje é dia das crianças Ei, 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 não, não vem com isso Como hoje é dia das crianças Vem nenengue Che, faz tenente, nenê faz tenente Faz tenente, nenê faz tenente Calma, 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 calma Espera, 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 espera aí, espera aí Ela não deu ainda um toque, eu também lhe tirou Ok, vamos ver, vamos deixar Depois ela vai vir É de sangria É de sangria Igor Toca a música que tá batendo Toca a música que tá batendo Solta a DJ É de sangria, avança Isso Ai, 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 ai Não aguento muita dores O que? Muita dores Não aguento muita dores Che, olha o Edinha que tomou seu quadro pra ficar na puta Che, ficou trilhado, toma Tá na tipo pato, tá na tipo pato Tá na tipo pato Tá na tipo pato Tá na tipo patro Tá na tipo patro Tá tremendo Tá tremendo Ai, Jesus Vamos, 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 vamos Vamos dizer, tá bom Cangonê, cangonê, cangonê Cangonê, cangonê 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 É... ONU e Mataú Xexe É burrice Quem é do Barça grita Quem é do Real e grita com a boca Todo mundo com Manuari Todo mundo com Manuari Todo mundo... DJ 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 Lá em casa, lá em casa, todo mundo, desculpa, desculpa, desculpa. Como ele está, irmão? Hoje tem Puto Lila e na grelha. Calma aí, calma aí, calma aí, moicano. Puto Lila. Calma, espera, espera. Puto Lila. Moicano, moicano, moicano. Até porque eu sou membro do Rangel, mas vamos fazer o seguinte. Como lá em casa, tá a ver, tá fazendo muita confusão. Ele está, não tá bué. Vamos só ficar aqui dois a dois, as meninas saem. O desafio é o mesmo de tudo. Ok, ok, ok. DJ, DJ, foi a música. Ok. E ninguém é doce, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É mentira, vamos ver. Pra ter lógica, ninguém é doce. É mentira. Dois a dois, 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 dois a dois. Iá, 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 Iá. Para a música, Sadie, para a música. Toca aí com cadeira. Dá o microfone. Eu não tô com meu elenco. Dá o microfone. Tô com os crô... Dois a dois. Dá o microfone. Tu se preocupa mesmo que tivesse um elenco olhando dois a dois. Eu sei o microfone. Sem animação. Sem, sem, sem. Ok, sem animação. Eu vou... Nós vamos animar. Nós vamos animar, vai. Vamos animar. Vamos, dois a dois, dois a dois. Peraí, 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 peraí. Tá muita confusão. Peraí, os pelucas de um lado. Ai, meu Deus. Os pelucas de um lado. O que é que ele entra do outro lado? O que é que ele entra do outro lado? Dá, vai. Na vera. Não tem mais. Vamos fazer o seguinte. Eu souzinho. Os dois. Vamos lá, vamos. Vai, vamos. Vamos lá. Começa, começa, começa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Calma, 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 calma. Peraí, 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 pessoal. Calma. Pessoal, vamos ao quem acha. Meu Deus. Peraí, peraí. Ai, meu Deus, tá muita confusão. Pessoal. Olha. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Vamos ao quem acha. Exp Т1, 1,88. Expate, empate, 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 empate. O público diz que é um empate. E por que é um empate, vamos ter que desempatar. Não Bom, bom, bom Para, para, para Olha, atenção pessoal A sério, agora aqui Ao comando dos apresentadores Por favor Produção, precisamos acalmar os ânimos Olha Esperem Pessoal, isso, calma Você aqui calma também Senta, todo mundo sentado Todo mundo sentado Vamos Nós chegamos à conclusão Que as duas equipas dançaram muito bem Por essa razão É 10 pontos Para cada lado É mentira Você não dá a ver que quem perde dança toda hora Não dá a ver Eles se conhecem São grupos Não nos conhecemos Bom Vencem vocês todos juntos Nós somos bem, irmão Vencem o jogo Vencem o jogo Vencem a equipe dos grupos Cuiar 10 pontos Pré